E aí Olá Para Opa Para Que foi? Teve tontura? Senta aí Senta aqui Para aí, vou sentar Aí Oi Onde você foi? Eu fui em casa Que eu tinha umas coisas Para fazer E fui comprar umas coisas Você jantou? Você jantou? Esquentou a comida? Aonde? Lá no forno No microondas? É mesmo? Eu não esquento mais lá Você não explica as coisas para mim direito Como você vai fazer Paguei, paguei, não esquentei Minha comida lá Ixi Expliquei já Não, eu expliquei Ele tem mesmo Ele não pega fogo Ele é eletrônico, não tem nada de fogo lá dentro Deixa eu Deixa eu pôr o O Coez aqui Para nós Arrumar Ele Quando ele termina de De fazer A Quando ele termina de esquentar Ele faz um barulho mesmo Que é normal Não tem nada Não tem nada de Não foi esquentou direitinho Não é uma coisa Não é uma coisa Foi alguma coisinha errada Trim, 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 trim Trim Uma coisa meio estralando Sabe? Você não colocou nada de metal aqui dentro? Não Não tá Mas você não colocou com garfo não? Não Certeza? Eu acho que ele é o seu lugar Eu não tenho nada Eu tô perguntando Porque você colocou e quebrou Ele Eu tô falando 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 Você colocou ele em quebra Ele tem quebra Oi? Isso aí não tem perigo? Não tem Não vai, meu Deus Pronto A gente vai colocar aqui Ah, não acredito Esse T Não acredito Ok Ah, não, entrou Não sei, vamos testar aqui Aparentemente sim, viu Aparentemente já era Tô brincando, tô brincando Bom, vamos lá, hein Vamos lá, vou pôr um cafezinho aqui Peraí, então Deixa eu chegar e diminuir Como é que é Ai, meu Deus Ó Ó, vai ficar assim, entendeu Vai ficar aqui nessa reglinha E a gente, como a gente utiliza Muito pouco tempo, é 30 segundos só Não tem problema algum, entendeu Ele fica aqui, ó Nessa reglinha aqui, ó Não vai atrapalhar em nada Ó, peraí Deixa eu explicar uma coisa Por que tem esse 1 aqui? É o horário Mas toda vez que você desliza ele Ele desmancha o horário Então agora a gente vai pôr aqui, ó 20, 0, 8 20, 0, 8 Pronto Agora 20, 0, 8 é o que que é? 8 e 8 O relógio Agora Isso E agora Agora vai ficar sempre Aí é o relógio mesmo Dá para 1 Porque fica desligando Aí ele perde a reprogramação do relógio Ele volta sempre como 1 Aí a gente abre agora Põe aqui É, só um triquinho E aí, ó Liga a potência Está sempre no 100 Agora como a gente vai deixar ele ligado A gente pode pôr a potência no 70 Não precisa deixar a potência no 100 Porque no 100 está muito forte também E aí a gente liga Está pitando, pitando Não sei onde ficar pitando Errei Então Se eu põe a potência E aí é para Bom Não sei se deu certo Mas eu acho que não Preciso aprender como é que muda a potência Ligar Ligou 30 segundos Você viu? Não, eu fiz Ligou Daqui a pouco Mas eu fui dar um resultado Ficou 30 segundos? Não Ficou só um pouquinho Ficou só até Atenção E Atenção Tá, tá aquecendo normal Não foi algum erro, vó Falou que você fez errado Tá aquecendo normal Ai, eu fiquei comendo Agora eu cortei Acabou de comprar Já Queima Ó, vamos lá Vamos te ensinar lá Queima de uma erva Ó Ó Ó Como se fosse um prato de comida Alguma coisa Aquela mulher que estava aí Não sei Não lembro quem foi Acho que aquela que estava aí ontem Falou assim Que Quando a gente for esquentar um copo de água Diz que não é bom a gente for só água Porque se ela esquentar assim as vezes demais Quando sai assim Diz que pode explodir É Não sei como é que ela explicou Então diz que a gente for esquentar um pouco de água Para esquentar Ou pôr um octavinho de açúcar Qualquer coisa assim Para não ficar só água Então eu vou ver melhor essa informação Vê que a sua mãe bilhete Que ela faz tempo para a cena Já está mais prática Tá bom Vou ver certinho Mas enfim Então não esquenta só a água aqui por enquanto Até eu entender melhor sobre isso daí Ó Tá aqui o copinho Certo? Tá aqui Ó Se está no 20 e 10 É o horário mesmo Ó Se você apertar aqui liga Ele ligou Você cancela Olha que você deu cancelar Olha que você deu cancelar Ele não cancelou Ó Tá vendo que ele está com o timer aqui ainda Eu apertei só uma vez Quando eu aperto duas vezes o cancelar Ele cancela Ele volta para a hora Não pode ligar sem nada dentro Tá? Eu fiz errado aqui agora Tá? Não pode Aí estraga o micro-ondas Aí você põe aqui ó Põe lá Vai fazer aqui antes de pôr É Antes a gente põe Depois liga Isso A gente põe e fecha Depois a gente liga Entendi Você põe sem ligar? Talvez foi isso que eu Você apertou sem ligar? Mas eu abri e pus Ok Não Isso aqui não é no forno Isso aqui não é forno Isso aqui é eletricidade Então se você liga sem nada dentro Você estraga Se você liga Ele está em funcionamento Você abrir a porta Você estraga também É perigo acontecer até alguma coisa pior Entendeu? Então bem Não pode fazer isso Olha lá 22 segundos Eu quero parar Para ver como é que está o café Eu clico em cancelar Aí eu posso abrir Ele está parado Aí eu abro Aí eu vejo Pego o que eu quero Ah não está tão quente ainda Não está tão quente Não sei Mas eu estou vendo Só um exemplo Para a senhora Tá tão quente Eu ponho lá de novo Eu fecho E aí eu ligo de novo Aí ele vai manter o tempo Que está aqui 17 Então eu dou só ligar Aperto uma vez E ele continua nos 17 Ah ele foi até nos 11 segundos Por exemplo Opa Vou cancelar de novo Parou nos 10 segundos Eu abro Aí eu vejo Não está bom ainda Quero mais Eu volto aqui Eu fecho E eu ligo de novo Ligar Aí ele vai terminar os 30 segundos Aqui 7, 6 Ele vai dar 3 apitos A gente tem que esperar esse tempo Quer ver? Terminou Agora Agora sim Pode abrir a tampa Aí abre a tampa Não está visto Você me ensinou Não Ensinei Não ensinou nada Ensinei Você fez aí do seu jeito Aí eu não Não sabia nem o que você estava fazendo Mas assim mesmo Você vai errar Às vezes você vai pôr alguma coisa Que um copo que não pode Alumínio Você vai colocar Garfo Não vai acontecer Eu sei que isso Por isso que eu não queria comprar esse negócio Eu sei que Eu sei que é uma coisa Que você tem que levar um tempo Mas vamos devagarzinho Que você vai aprender Meu Deus Passou peidando aqui Enfim Eu vou Enfim Aí está quentinho Eu vou jogar fora E vou fazer outra Demonstração Não Não Agora já tem Vamos lá Vem cá Pode você falar Que não pode pôr nada lá Ligar Sem pôr nada Isso daqui Ele não é um forno Que você liga E ele começa a aquecer E você vai pôr as coisas lá Não Ele é elétrico Então jamais Que você vai colocar Vai ligar E vai abrir a tampa Ele para na hora Por segurança Entendeu Então aqui Você abriu ele Você colocou o copo lá Você colocou o copo lá Ou o prato Então aí você quer pôr um minuto Você aperta duas vezes Ele é em 30 em 30 segundos Você quer pôr um minuto e meio Você aperta três vezes Você quer pôr cinco minutos Você poderia apertar dez vezes Ou apertar aqui É onde que tem assim A instrução Você vai fazer Você vai fazer um bolo Não Isso é com o tempo Primeiro vamos só aprender A esquentar a comida E as outras coisas Calma aí Depois você vai saber Calma aí Pode se congelar Pode ser coisa de remédio Ah aqui Pode se congelar Isso Pode se congelar Tá bom Eu já entendi Não Ontem já te expliquei Você falou que entendeu Você mexeu aqui errado Não ligou nada Expliquei Você ligou 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 Expliquei A sua memória Tá igual do voo já Tá bom Tá bom Olha lá Tá com ciúmes aqui do cê Vem cá então Vamos lá Vem cá Para você ver Olha Por exemplo Você quer colocar Dez minutos Cinco minutos Você não precisa apertar Dez vezes O tempo de 30 segundos Ou seja Isso daqui Por exemplo Liga 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 Dez vezes Não Para chegar nos cinco minutos Aí ele fala Vai Vai Aí Ele está rodando Você não pode chegar aqui E abrir Jamais Você aperta em cancelar Entendeu Você apertou em cancelar Você abriu Você tirou o alimento Aqui Tá E você fechou Se você não apertar Cancelar duas vezes O tempo que você programou Da última vez Vai ficar aqui Se você apertar Cancelar mais uma Ele volta para a hora certa Que é onde ele está parado Ele estava com o tempo programado Então aí você põe um alimento lá Se você quer por oito minutos Você aperta Oito Zero Zero E aí você já dá ligar Oito minutos Ah Quero mais Ó Tá Está acabando o tempo Nossa senhora Não tem jeito mesmo Vamos dizer que aqui fosse os três segundos últimos Você aperta a ligar de novo Ó Oito minutos Parece que vai acabar o mundo Calma Você aperta a ligar de novo Ó Tá bom Tá vendo ó Ele vai aumentando 30 em 30 segundos Aí cancelar Quero parar de uma vez Cancelo Cancelo O tempo some Você volta aqui Pro prato de comida Que a vó está fazendo Pro vô Pra você Pro vô É 30 segundos 30 segundos 30 segundos Está fervendo o prato Na verdade Então você tira a sua comida Você põe aqui Um monte o prato Põe o prato aqui Preta muita atenção Na questão dos garfos Eu tenho certeza que vai por garfo aqui ainda Mas presta atenção Põe aqui o prato Colocou o prato aqui Fechou Dá um ligar uma vez 30 segundos Então ó Vamos lá Colocou 30 segundos Tá aqui Coloquei 30 segundos Eu só vou pôr 5 segundos Pra uma demonstração Como se fosse os 5 segundos finais do 30 Beleza Está terminando 5 4 3 O prato de comida 2 1 4 Aí ele parou Agora ó End Que é o final Aí você Aqui ó Pega Abre Tira o prato de comida Ó Aqui está quente Aqui está nada Aqui não tem nada Ó Aqui está quente Aqui onde eu estou pegando Não tem nada Então se você pegar no prato Na lateral Onde que não vai ter contato com alimento Ele não vai esquentar o vidro Ele não esquenta Ele só esquenta onde está o prato Onde está o alimento Está vendo? Então foi isso Vó 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 Entender mais ou menos Gostou mas Entendi Tá mas a gente vai fazendo mais vezes Tá Nossa Que feliz Tá bom amor? A gente vai fazendo mais vezes E a gente tem que observar o seguinte Se Se o T está esquentando Ó Pelo que eu estou vendo aqui O T não está esquentando Está normal A régua Se ela está esquentando Se a tomada aqui Não tem importância Não tem importância Não tem O pessoal falou que não pode De jeito nenhum Esse daqui está ligado com geladeira A gente vai percebendo isso Vai observando Eu trouxe uma extensãozinha aqui Eu ia tentar levar Essa tomada Para outro lugar É que Tem outra tomada Por trás dessas paredes Tudo aqui? Tem outra? Lá lá Não Não Aqui Nessa parede Tem duas tomadas aqui? Não 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 né? Não É só essa mesmo né? Essa daí Aquela ali Nossa O vô fez uma casa Com muita pouca tomada né? Ah É uma miséria né Ele economizou Nas tomadas né? Um quarto olha Eu falei Põe uma aqui Olha 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 Então Você quer tomar Dois Então vô Aí A gente vai conversando Mais A gente vai fazer Mais receitas Juntos Tá bom? Tá Tá Ó Falar pra Falar pra Como é que é o nome Dessa marca aqui ó Falar pra Passouquita Patrocinar Nós ó Olha aqui Poxa, não. Aqui é bom demais. Aqui é gostoso demais. Poxa, não. Olha que bonitinho. Só em casa de vó que tem essas coisas, né? É, só em casa quando tem um neto chamado Caio. Ai, dona Elza. E o Caio sabe que você tem diabetes que fica trazendo doce aqui pra você, né? E depois que tem problema aí, vai falar que faz o bem pros avós. Tá vendo? Vocês estão vendo, vocês estão ao vivo vendo tudo. Né, vó? Bom, vó, então, o micro-ondas ali, tudo que você for precisando, vamos conversando. Mas pro prato de comida, você já entendeu mais ou menos, né? Já. Depois a gente vai fazer algumas receitas no micro-ondas. Embora não fique bom, embora não fique bom, eu já sei disso que eu já fiz, é melhor fazer no fogão, receita, comida e no fogão. Micro-ondas não serve pra fazer essas coisas. Dá pra fazer uma coisinha ou outra, dá pra fazer. É bom pra descongelar, ver uma carne correndo, né? Tem que tomar muito cuidado com descongelar. Por quê? Você tem que pôr numa vasilha de plástico, tem que pôr a carne, água, entende? E aí, ela tem que ficar pra dentro da água, ela não pode ficar pra cima. A água que tem que esquentar, pra ela descongelar, entende? Se você pôr a carne direto ali, ela começa a queimar a carne. O mais fácil é pôr a água lá pra esquentar, e depois jogar na água. Você falou que, o pessoal falou que não pode pôr só água lá dentro? Eu tenho que confirmar essa informação, mas o pessoal comentou aí com você. Eu não ia ficar lá, eu acho. Então, a gente vai ver isso daí também. Tá bom? Eu depois vou entender melhor o que a gente pode fazer em referência à tomada. Sim. pra não deixar ele ligado aqui junto com a... Geladeira. Junto com a geladeira, sabe? Pra deixar ele sozinho. Mas pelo que eu percebi aqui, tá tudo em ordem, entendeu? Tá bom. Tá tudo em ordem. Amanhã vai ao médico? Ah não, semana que vem, é na terça, né? É, tá bom. Bom, pessoal, é isso. O pessoal queria saber como é que tá o negócio do micro-ondas. Eu sabia... Ai, me rasguei. Eu já sabia que ia ser um desafio isso, viu? Um baita de um desafio. E aí, ó, minha avó hoje já, ela ligou e abriu pra colocar a mãozona lá dentro. O negócio já travou, já. Mas tá bom. Eu vou passar creme na perninha do vô agora, que ele... Pegou a pomada? Eu não achei. A pomada foi no meu quarto, cara. Tá, tem aqui no quarto do vô também. Aqui, vó. Ué. Você tirou daqui? Tem duas. Você tirou daqui? Eu comprei mais seis, viu? Aqui. Comprei mais seis dessa. Vamos ali no sofá? Vai no sofá mesmo? Vamos lá. Não, aqui não. Aqui é ruim. É, vamos lá no quarto. Tá bom. Lá é mais fácil, ó. Gente, dá licença. Passar creminho no vô. Fique com Deus. Boa noite de bom pra vocês. Deus abençoe. Beijo no coração. Um salão. Um salão.